Bom pessoal, o segundo vídeo aqui do clã que eu criei grava meu vídeo, nesse agora aqui eu vou fazer uma minha estratégia mais gravando atacando, então não vai ser um vídeo gravado não, vai ser um vídeo que eu gravei, é lógico, mas é um vídeo que eu estou atacando, estou mostrando primeiro aqui o nome do clã, grava meu vídeo, tem o hashtag na frente, você tem aqui, o clã está vazio, não é um clã que você vai entrar para ficar jogando, é um clã que você vai entrar para deixar o seu replay, então muita gente entrou, acho que querendo conversar comigo, se quiser conversar comigo, me adiciona no facebook, Almerio Koch, e eu poderei no meu tempo que eu estiver disponível bater um papo, vai deixando mensagem lá que eu respondo todas, tá bom? Almerio Koch no facebook, é, aqui eu mostro um pouco a minha vila, como é que eu montei minha estratégia, essa vila é uma vila que eu deixei porque eu não estou em farm, eu estou aqui só fazendo vídeo mesmo de ataque, então no meu castelo tem 4 gigas e 6, que é a outra conta P maniera também, eu estou jogando com ela, e a minha composição do ataque, eu vou com 9 gigas, 9 quebra-mura, 65 arqueiras e 57 bárbaros, as tropas são nível 4, tá pessoal? Então eu vou procurar aqui uma vila, já achei uma vila com uma formação que eu vou fazer um ataque em V, então ela me dá aqui a possibilidade aqui em cima de tomar contagem regressiva de 221, de fazer um ataque em V, tem um herói ali dentro, próximo ao centro da vila, e esse atacante ele bota os morteiros aqui, já bem próximos aqui, facilitar aqui a minha entrada, eu aconselho vocês a colocar a torre dos magos, os morteiros mais para o centro da vila, por quê? Porque as tropas vão entrando como arqueiras, bárbaros, goblins, e o morteiro acaba destruindo por quadrante pessoal, então eu chamei aqui o herói, vou jogar mais bárbaro em cima dele, e umas arqueiras em volta para destruir esse herói nível 1, as tropas são nível 4, então não é uma estratégia tão difícil, né? Chame os heróis, chamei a ver se tem alguma coisa no castelo também, castelo do clã para você não ser surpreendido no final do seu ataque, e eu vou lançar ali as tropas separadas para poder já limpar aqui, porque eu quero entrar destruindo esses morteiros que estão ali. Jogo agora as arqueiras depois dos bárbaros, porque os bárbaros vão direto para os recursos e as arqueiras ficam mais distantes. Joguei ali os quebra-muros até para ver se tinha alguma mola, como eu sempre falei, já tem bárbaro para depois jogar os gigantes. Então não vai ter gigante meu voando, porque eu joguei os quebra-muros antes para ver se tinha alguma mola. Vou jogar de novo os quebra-muros, esperei o time certo dos morteiros, porque senão os morteiros poderiam destruir todos os meus quebra-muros, e joguei meu castelo com os gigantes nível 6. O meu fúria é nível 3, tá pessoal? Então, para quem tem tropa, ah, mas a tropa é forte, não, minha tropa é nível 4 e meu fúria é nível 3. E agora eu começo a lançar ali as arqueiras e os bárbaros. Como tem recursos, tem itens aqui para o lado, eles acabam dispersando. Então você vê que o centro da vila está ali direcionado, mas eles acabam indo para o outro lado. Agora eu tenho meus gigantes buscando as armas, já fiz uma estrela aí por conta dos 50%. E agora eu estou com uma arqueira ali atingindo o centro, as minhas tropas aqui laterais destruindo aqui os acampamentos. O meu gigante brigando com o muro amarelo, para poder destruir mais uma. E tem um morteiro ali que poderia atrapalhar o meu ataque. Mas como tem os gigantes, o que acontece? O morteiro, ele direciona para os gigantes. Então ele não pega minhas outras tropas que vão ali destruindo. Então eu vou chegar agora a mais uma, coloquei ali um fúria para poder destruir o centro. Duas estrelas, 59%. Não vou precisar usar mais nenhum fúria. E aí já atingi o meu objetivo que era as duas estrelas. Eu tinha lançado naquela hora ali um bárbaro para poder ver se tinha alguma tropa no castelo. No castelo do clã, né? Então assim, tipo, o cara botou o castelo do clã longe de tudo. Pessoal, o castelo do clã, quando você está com centro de vila 10, procura colocar ao lado o seu centro de vila. Ou num lugar que você não vai colocar tantas armas. Porque a maioria dos jogadores iniciantes, eles não chamam o castelo do clã. Eles vão jogando, vão atacando, jogam todas as tropas afobados. E acabam perdendo muitas das vezes até entender que esse jogo não é de afobação, ele é de tempo. Então tenha um calma nas escolhas das suas tropas. Montem uma estratégia. A ordem que eu lanço, que eu já falei, eu lanço os bárbaros ou os goblins primeiro para poder ou chamar a tropa do castelo. Os heróis. E também identificar aonde que poderia ter as bombas gigantes e as molas. Porque quando você joga o gigante, diferente de quando eu jogo o meu golem na minha conta champion. Ou meus heróis. Eles desarmam as molas. Já quando você trata de gigante, ele voa com as molas. E você perder gigante, que são os escudos, num ataque direcionado. Você pode, de repente, se dar mal nesse ataque. Esse atacante é o Matheus Petemata, do Brasil Team. Um clã que é igual ao Brasil Team, que é o nosso número 1 do Brasil, mas é um outro clã. Ele joga os heróis para matar os gigantes. Ele fez errado ali duas coisas. Primeiro, você chamar o castelo, chamou bem. Mas chama o castelo, chama lá para longe. Tinha itens aqui, tipo esses quartéis aqui. Você poderia ter chamado esses gigantes para cá. E detonado eles com o próprio arqueiro. Segundo, você jogou o castelo do clã do seu ataque colado no morteiro. Você pediu para poder matar as suas tropas, né? Então, se você tivesse feito isso aqui. Chamado os gigantes para cá, os heróis. E o herói, e colocado o teu castelo com alguns barros, você teria matado a tropa do castelo do clã dele. Inclusive o herói. Tá bom? Fica o toque aí. Não joguem seu castelo do clã logo na área de alcance de um morteiro, né pessoal? Segundo, ele joga aqui as arqueiras dele. Vai destruindo bem. Você tem muitos recursos para lá. Ele está fazendo aí um farm e ao mesmo tempo buscando estrelas. Porque ele está cheio de goblins. Os goblins ali, como o muro é fraco, eles vão conseguir avançar. As arqueiras vão destruir o centro. E vocês veem que o morteiro está focando em quem? Nas tropas que estão aqui pela lateral. E nos próprios gigantes. Então, se você ataca tudo. Todas as suas tropas no mesmo local. A hora que jogar o morteiro, a torre dos magos. Você vai estar destruindo todas as suas tropas. Então, aí o nosso amigo Matheus, ele faz um ataque. Consegue aí já duas estrelas agora. E a estratégia dele inicial de chamar o castelo e os heróis foi inteligente. Mas na hora de fazer a execução de matar o castelo do clã do adversário. E jogar o castelo do clã dele. Não foi da melhor maneira possível. Espero ter passado umas dicas para vocês aí. E que vocês tenham gostado. Então, entra no site. Grava meu vídeo. Deixa seu vídeo. Que com certeza ele pode ser o próximo aparecer aqui. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.